Ah, na memória, aqui é a 1.25, esta memória, Kingston Fury, conseguimos pôr lá 5.600, chegámos a pôr 36, mas eu depois descobri que não estava 100% estável, pelo menos com aquela voltagem e o resto dos timings, a 38,40, 40, 1.35V. Isto para quem quiser comprar DDR5 agora, do que eu estou a ver, para além dela neste preciso momento ser extraordinariamente cara, para passares o nível acima ainda tens que pagar bem mais daquilo que já é caro. Pode ser interessante uma coisa destas, 5.200, L40, ok, mas eu consegui pôr a 5.600, L38 sem perder assim muito tempo, quem quiser perder muito tempo consegue uma coisinha melhor ainda. E ainda mudamos o TRC para 72, que acho que era 80, e o TRFC para, como lembro, já vamos ver, 72, 390. TRFC passamos para 390, aqui. Estes timings, eu gosto sempre de os... Quando eu tento fazer um ajuste na memória, eu mexo sempre com estes 3 timings e depois com o TRC e o TRFC. É possível ganhar desempenho com outros timings ainda? Claro, óbvio que sim. Mas quase tudo o que tu podes ganhar desempenho, mexendo apenas estes 5, tu consegues. Depois, os outros costumam ser, aumenta exponencialmente a quantidade de horas que tu precisas de passar, na mesma proporção que começa a cair muito o ganho que tu tens, estás a ver? Aqui é onde tu gastas menos tempo e consegues a maior parte do ganho de desempenho. Depois, para quem quer mesmo, tens muitos timings para brincar, como é óbvio, como tinhas na DDR4, e é possível sim ganhar mais desempenho ainda. Mas estes é os que eu costumo mexer primeiro, porque é onde está a maior parte do ganho em relação ao trabalho que tens. Ah, na memória, foi por isso que eu desconfiei que a bio estava verde, nós tentamos, porque aqui tudo isto, tudo isto, gear 2, ok? Tudo em gear 2. Aqui, para quem não viu, tu podes manualmente passar para gear 4, que será para perder desempenho, ou para gear 1. Em gear 1, pelo menos com DDR5, nesta versão de BIOS, gear 1, que vai sincronizar o controlador de memória com a velocidade da memória, como foi normal até há bem pouco tempo. Mesmo a 3.000 não aguentou, o controlador de memória não aguentou. Não sei se não aguentou, eu acho que é só uma cena de BIOS, parece-me estranho não aguentar. Por exemplo, tu num 10.900K compras uma memória 4.000 ativas de XMP, ela está em gear 1, porque nem sequer há a gear 2. Ela trabalha sincronizado com a memória. Então, é para ser estranho, aqui para 3.000, ter que trabalhar a 50% da memória, da velocidade da memória, o controlador. Desconfio que seja BIOS verde. O que é certo é que eu não consegui. Ah, voltagens da memória. Aqui está 1.2V, não é? De CPU. 1.3.5. Memória é 1.3.5. O controlador de memória. Deixamos em automático. Chegámos a brincar com o manual, mas o automático para estes settings funcionou. No CPU, está aqui os settings que eu tinha dito. 4.9, 4.0, 4.3 no ring. O controlador de memória. 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 Tchau, tchau.